O Sol E os rios continuam indo atrás do mar São bocas feito fera dividindo a fome O homem atrás da vida e a vida atrás do homem A chuva faz barrar, timor desabar E os rios continuam indo atrás do mar Se o grito pela vida é a porta de saída Porque cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se o grito pela vida é a porta de saída Porque cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se Deus criou o trigo e o pão cadê Na luta pela terra Quantos vão morrer As mãos em puro carro Só querem plantar E os rios continuam indo atrás do mar Um contrabando humano sem nota fiscal E o filho da mãe nem liga em ser o tal É cada um por si É cada um por si E Deus por nós E os rios continuam indo atrás do mar Se o grito pela vida é a porta de saída Porque cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se o grito pela vida é a porta de saída Porque cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se o grito pela vida é a porta de saída Porque cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós E Deus por nós E Deus por nós